Fala pessoal, nesse vídeo que eu vou estar ensinando a vocês a comparar de receber aquelas ligações chatas Eu acho que quase todo mundo recebe, onde as vezes você atende e a pessoa não fala nada Ou então é coisas que não tem nada a ver Ou então é falando que você quer ou tal coisa, são números não identificados Então hoje eu vou estar ensinando a vocês como parar de receber essas ligações Você vai vir até o telefone Vou procurar nas configurações Aqui em configuração Vão procurar o número de bloqueados Pronto, aqui Desconhecido, bloquear chamadas de números não identificados Aí é só ativar aqui Aí você vai parar de receber essas ligações chatas Que eu acho que todo mundo não quer estar recebendo esse tipo de ligação Tipo assim pessoal, se não tiver dado certo Vocês podem pegar aquele número e colocar aqui em adicionar um número E aí vocês adicionam o número e colocam bloqueado Pronto O número vai estar bloqueado E aí você vai ter duas chances de não receber mais aquela ligação E a dica de hoje era essa pessoal Espero que vocês tenham compreendido E compartilha aí, deixa o like E se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito E aí se inscreve aí Al? E aí Obrigado.